É um movimento autônomo, nós não somos um movimento que dependemos do governo para sobreviver e que se o governo, porque é do PT, tem que sustentar o MST. Isso não existe. Nós somos um movimento autônomo, somos sustentados pela nossa base, pelos apoios de organizações governamentais e não governamentais. Temos projetos com o governo atual, no caso da ATÉ, que eu falei, já coloquei, a ATÉ, um projeto de assistência técnica, porém o governo está há quatro meses sem pagar, mas é um projeto com o governo. Mas não dependemos do governo. E a nossa relação com o governo atual, ela se dá de uma forma... Bom, nós temos críticas ao governo, nós fazemos crítica, se for preciso nós ir para a rua, nós vamos contra... Se for para ser contra o governo, nós vamos. Mas também se for para defender o governo, nós também vamos para a rua, porque a gente reconhece que o PT, ele está no governo, mas ele não tem o poder. Há uma diferença entre estar no governo, administrar aquilo que é do Estado, e há a diferença entre ter o poder. Quem tem o poder no Brasil? É o agronegócio, é as empresas privadas, é o capital, é o Estado, o Estado que dita as leis e as regras. Então, a nossa relação com o governo, ela não é uma relação de inimigos. Nós não somos inimigos do governo. Nós apoiamos o governo, porém, este governo não tem feito o papel que é para fazer. A reforma agrária, por exemplo, ela está fora da pauta do governo. A gente sabe, temos isso claramente. E vamos para a rua cobrar. Esse é o nosso papel enquanto movimento social. Então, com o Lula, o Lula foi fundador do PT, fundador do MST, a gente tem uma relação boa com ele, inclusive, se for relação pessoal de movimento com a pessoa. Esteve agora na festa de comemoração dos 10 anos da Florestan Fernandes, da Escola Nacional. Com a Dilma, a gente mantém a mesma relação. A gente dialoga, chamamos o governo para conversa. Nem sempre... Há momentos em que a gente consegue sentar, pautar, reivindicar nossa pauta. E, é lógico, aquilo que a gente reivindica nem sempre é cumprido pelo governo. Compreendemos isso claramente. São 12 anos do governo do PT, num país onde eu trouxe um monte de coisas que eu coloquei. Como é que se dá a pobreza? Por que gera pobreza? Um país onde o capital, cada dia mais, ele age de uma forma agressiva. E que, inclusive, o capital também não depende muito do governo. Se ele quiser dar um golpe no governo, ele dá. Agora mesmo, a Dilma, o governo do Brasil, está passando por um momento muito difícil. E todos sabem que o MST foi para a rua fazer campanha para o Lula, lá em 2002. Fomos para a rua agora fazer campanha para a Dilma, porque nós estávamos perdendo a eleição para o PSDB. O PSDB, a gente teve oito anos do governo do PSDB, no Brasil, e temos estados que são governados há séculos pelo PSDB, e é um governo ditatorial, um governo neoliberal. A gente conhece. E o golpe, a perda de Dilma para esse governo, bom, aquilo que já foi conquistado até hoje pelos trabalhadores, a gente pode, inclusive, perder. Porque o governo neoliberal, ele não garante as mesmas políticas. As formas de governar é outra. Então, a gente, quando nós fomos para as eleições de Dilma, defender Dilma no segundo turno e no primeiro turno, a gente tinha claro, bom, não é o governo que nós sonhamos que vai fazer a reforma agrária, a transformação da sociedade, vai romper com o capital. Mas é o governo que minimamente tirou 60 milhões de pessoas da extrema pobreza. Isso o MST reconhece e apoiamos. Então, nós temos uma relação de aliados. Nós somos um aliado político do governo, sim. E, lógico que, poderia dizer que, como é que você poderia deixar claro para os outros entenderem, que essa relação de apoiar o governo nesse momento não significa dizer que a gente não enxerga os descasos do governo com o país. A gente, inclusive, critica, e nossas críticas são sinceras e para o governo, e a gente faz para o próprio governo, isso não está certo, isso não está correto, não tem que ser assim, não tem que ser assim. Mas também a gente compreende, nós temos essa compreensão. O PT está no poder, no governo, mas não está no poder. E a gente precisa compreender isso, para compreender o momento histórico em que a gente vive, para não dar uma rasteira, inclusive, nos pobres. Então, agora, e depois das eleições, os tucanos não se conformaram com a perda das eleições, porque foi... não foi uma perda... eles não perderam, como se diz no Brasil, uma taca. A diferença foi muito pouca, foi de 3 milhões de votos. E, inclusive, o Aécio Neve, o PSDB, entrou com uma ação pedindo a recontagem dos votos. E o TSE, dia 9, entregou todas as urnas, 60 mil urnas eletrônicas, para o grupo de advogados do PSDB examinar todas as votações das grandes capitais do país. E está em todas as redes sociais o pedido de impeachment de Dilma. Quem está puxando o impeachment? PSDB, PMDB, é a direita que está puxando. Embora a direita está no governo. Então, é um período de muitas contradições. A gente também fica se questionando. Como é que a direita pede o impeachment de um governo que está com as portas abertas para ele? O governo do PT é muito mais direita do que a esquerda. Todos os movimentos sociais compreendem isso. E aí, quem está pedindo a cabeça é a direita. Por quê? Porque alguma coisa o governo não está cedendo. Toda vez que eles pedem a cabeça do governo do PT, eles têm que ceder alguma coisa. Não sei o que eles estão querendo agora. Só sei que nós vamos para a rua defender o governo do Brasil. Esses próximos dias a MST vai estar na rua. Porque nós não queremos o impeachment de Dilma. E nós sabemos quem é que vai assumir o Brasil se Dilma cair. O PSDB está aí, ativo. Não sei se consegui responder, se fui clara com a sua pergunta. Obrigado. Bestre e Gavé, agradecerte ao Serinha que estes aqui. E a Onekina Maito Bardogo, tenemos que terminar con esto. Milla Esquerda, Xalo, Alberto Erensas. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Então, nessa questão da transformação, essa dinâmica, o Maranhão que se encontra na Roda do Capital, ele vai ter dois movimentos direto. O primeiro movimento é o polo industrial, na questão das hidrelétricas, das fábricas de papel e celulose com plantio de eucalipidos, a questão da mineração, a questão do cavão, a questão do óleo diesel. E vamos ter a outra frente, que é o agronegócio com a produção de grãos e pecuária, que aí você vai ter a soja, o milho, o arroz em grande escala também, a pecuária, que é a produção de gados, de vaca, como vocês conhecem, de caprinos, de ovrino. Mas todo esse projeto, ele vai desembarcar na questão da exportação, nada é para o consumo interno do Brasil ou do Estado. É tudo para gerar riqueza. Bom, aqui eu vou trazer umas fotos que vão minimamente mostrar aquilo do mapa. Como é que está o polo industrial? Aqui é a Vale do Rio Doce, com a questão da rodovia Ferro dos Carajás. Então, esse trem, ele passa, ele sai todos os dias, tem um trem que sai de São Luís, do porto do Itarqui, lá do Estado do Maranhão, que é uma foto que fica ao lado, o grande posto de exportação, que é usado para exportação, e vai para Marabá, deixar o minério. Aqui é a forma de exportar o minério. E essa área toda que vocês estão vendo abaixo dessas duas fotos, em cima da Vale, é uma área que está sendo utilizada pela própria Vale, próximo ao posto de Itarqui, na questão da extração do minério. Aqui é um outro polo industrial, que a gente chama de CLA, que é a base nuclear de Alcântara. É uma área experimental para soltar foguetes dos Estados Unidos. Inclusive, é um pedaço dos Estados Unidos, no Maranhão. A gente sempre diz isso, porque os maranhenses não têm acesso. Então, as pessoas, para entrar na base, estudantes, pesquisadores, é muito difícil, a burocracia é muito grande. E ali, ao redor da base, não mora, não pode, a 30 metros da base, não pode ter habitações, não pode ter casas. Então, é uma área privada que só circula as pessoas que trabalham lá, nessa região. Um outro é a questão do polo industrial. Nós vamos ter a refinaria da Petrobras. Isso fica em uma cidade a 46 quilômetros de São Luís, chamada Bacabeira. Onde a ideia da refinaria... E essa refinaria, ela tem uma história, porque, assim, desde 2006, que ela vem para ser implantada, e até hoje só tem sido uma forma de desviar recursos no país. Então, ano passado, teve uma CPI sobre a refinaria lá de Bacabeira, e que muito recurso já foi investido, e vocês estão vendo só a área. Até então, não tem nada ainda construído. Isso é a ideia, e com os recursos saindo aí pelo ralo. Bom, aí vem a área do agronegócio, que é a questão do plantio da cana de açúcar, para produzir o óleo diesel, para os carros, para os aviões. Temos a mineração do ouro também, em duas cidades do Maranhão. Uma da extração e a outra de melhoramento do ouro. As fazendas de cana de açúcar, que também são grandes ainda, o álcool é muito forte. Aqui também é uma área do Porto Itarqui, coordenada pela empresa UTE, MPX. Essa é uma área de grande extração de minério. Uma área de... Essa questão da UTE, a Miranda do Norte, a 160 quilômetros de São Luís, que é um posto de geração de energia. E nós temos também a questão da extração do gás, que aí fica aqui no litoral maranhense, em Barreirinhas. Aí nós vamos ter várias empresas explorando o gás no Maranhão. Nós vamos ter a OGX, MPX, Energia e Preta Energia. Isso, além de ficar... Ela fica em Capizal do Norte, ao litoral que é Barreirinhas, São Luís... Bom, vai pegar toda aquela parte ali da região de Barreirinhas, São Luís e Capizal do Norte, mais próximo ao litoral. Tem a UTE também, que é uma outra empresa de produção de energia no Estado, que fica já... A UTE é Parnaíba, ela é uma empresa que fica em Parnaíba, o centro, mas ela está instalada em um município chamado Santo Antônio do Lopes. E aqui nós temos o símbolo do trabalho escravo no Brasil. E no Maranhão, isso é muito forte. Nós temos, nos últimos anos, o índice do trabalho escravo tem aumentado cada vez mais nas cavoarias. Essas cavoarias, elas funcionam. A cada... Todo plantio de eucalipto, atrás de um plantio de eucalipto, tem uma cavoaria. Dá para produzir cavão, para poder fazer... para extração de minério e para outras coisas a mais. Então, nas cavoarias, trabalham muitos trabalhadores. Tem muitos trabalhadores camponeses e da cidade trabalhando hoje em regime de escravidão. Alguns entraram lá e não sabem como sair, outros trabalham e não recebem, e tem outros que são assalariados e o salário é muito baixo. E trabalham sem um equipamento de proteção, não tem proteção nenhuma. Além do trabalho escravo, nas cavoarias, nós identificamos também o trabalho infantil. Há o trabalho infantil. E aqui, essa que fica do sul do país à região norte. É muito forte. Todo plantio de eucalipto, na frente, é muito bonito e tal, que está substituindo as árvores. Em vez de ter as árvores típicas da região, nós não temos o eucalipto que foi botado pelas grandes empresas. E atrás dela tem uma cavoaria muito grande, que onde está sendo usada da mão de obra escrava e trabalho infantil. Irregular, tudo irregular. Todas irregulares. Não tem uma cavoaria no Maranhão que seja regularizada. E aí nós temos a questão das características dos projetos. Esses grandes projetos, é lógico que eles têm uma demanda de terra grande, eles precisam da terra para poder produzir, para poder ter o seu lucro. E essa demanda de terra vai causar grandes conflitos. Porque é preciso, para o latifúndio, para o capital ter terra para garantir a sua produção em alta escala, é preciso que nesses campos não tenha gente. Então, ele vai expulsar as famílias que moram no campo. E, ultimamente, o índice de expulsão de trabalhadores do campo tem sido muito alto também. Mas ele produz em grande escala com pouca força de trabalho humano. Então, é poucos trabalhadores nessa produção. E a sua produção de mercadoria, ela vai toda para o mercado externo, como eu já falei. O único objetivo, o único destino da produção do capital no Brasil e no estado do Maranhão é o mercado externo. E aí a manifestação dos conflitos vai se dar também na cidade. A cidade é uma área também, uma zona de conflitos causado pelos impactos do capital, porque tem as hidrelétricas, os grandes números de pessoas que estão sendo expulsos do campo estão indo para as cidades, vai encher as favelas de gente que vai ficar desempregado. Isso vai aumentar o índice de criminalidade no Brasil, no estado do Maranhão, que também é muito grande. Os jovens que vão para a cidade, que não tem o que fazer, não tem como estudar, a maioria vai cair no mundo das drogas. Então, vai criar muitos problemas. E a estrutura, como eu já falei, a grande demanda de terra que o capital precisa, também vai gerar um grande número de conflitos. E aqui eu vou trazer uns dados do Maranhão, não é do Brasil. Que é como é que esses impactos do capital têm se dado no estado. E como é que está a estrutura fundiária hoje no estado. Nós temos hoje no estado 260.089 estabelecimentos destinados à agricultura familiar, que significa, que representa 91% dos estabelecimentos no país, no estado, aliás, com produção de alimentos e outras coisas. Esses estabelecimentos, eles estão instalados em uma área de 4.519.305 hectares de terra. Essa é a terra que é ocupada hoje pela agricultura familiar, pelos camponeses. que representa 34,80% de toda a terra no estado do Maranhão, que está na mão dos camponeses, onde eles estão produzindo seus alimentos por seu consumo interno e externo. Porque dessa produção, da produção que é gerada nesse estabelecimento, é que chega na mesa dos urbanos, tanto os trabalhadores, como até da própria burguesia. É daqui que ela se sustenta. É daqui que ela come. A agricultura patronal, que é essa agricultura voltada para o mercado e para a exportação, ela possui 24.948 estabelecimentos hoje no estado. Que é pequeno, estabelecimento é pequeno. Que são 8,70%. No entanto, ela ocupa uma área de terra maior que chega a 8,472.143 hectares de terra. Ou seja, é o dobro da terra que os agricultores utilizam para a produção da agricultura camponesa. 65,20% da terra do estado do Maranhão está ocupada com a agricultura patronal. Está produzindo para a exportação. Então, isso é um dado do IBGE de 2006, que o último IBGE não alterou, continua a alteração que teve, é questões muito insignificantes. Eu preferi trabalhar com o de 2006, porque é quase a mesma coisa. Mas é só para a gente perceber como é que está a questão da exportação, quanto de terra o capital tem na sua mão hoje e qual é a terra que está destinada para a agricultura familiar, para os trabalhadores. E aí, ainda dizem, há um discurso no próprio governo de que no Brasil já foi feita a reforma agrária, não precisa mais de movimentos sociais para fazer luta pela terra, porque a propriedade privada já foi resolvida. Os dados só de um estado, que é um dos estados mais pobres do país, dizem ao contrário. Aqui eu tenho um dado de 2006 a 2013, que são os conflitos no campo. Aqui é conflito dos trabalhadores com o latifúndio, com as empresas privadas, com todos aqueles grandes projetos que se apresentaram das hidrelétricas ao ouro, ao cavão, geram vários tipos de conflitos. Botam muitas famílias em situações de risco. Então, em 2006, nós tínhamos, no Maranhão, 66 áreas de conflito, ou seja, 66 comunidades que enfrentavam diretamente o latifúndio, na luta pela terra, que é um dado de disputa pela terra. Dessas 66 comunidades, nós tínhamos 3.941 famílias que viviam em situações de conflitos, de ameaças, de morte. Eu não vou ler todo, porque dá para visualizar. Mas eu vou ler o último, que é de 2013, que nós pulamos de 2006 para 2013. Em 2006, nós só tínhamos 66. Em 2013, nós chegamos com 175 conflitos, áreas de conflito, comunidades rurais que estão em conflito com o latifúndio. Isso vai dar um total de 390 mil famílias e uma pessoa que vive hoje em situação de conflito no estado do Maranhão. Ou seja, com a soja, ou seja, com o eucalipto, ou seja, com a pecuária, ou seja, com a mineração. Esses trabalhadores estão em situações de risco, como a gente diz, de flexibilidade, muito difícil a situação deles. Aqui não temos esses dados, nós não temos famílias assentadas, só temos famílias, e não é um dado só do MST. É um dado, inclusive, coletado pela CPT, que é pela Comissão Pastoral da Terra, que todo ano, no estado do Maranhão, a CPT registra a quantidade de áreas que estão em conflitos. Aqui são apenas as comunidades que chegaram até para a CPT e contaram as suas situações. temos, claro que nós temos comunidades que não estão aqui. Faltou aqui, faltam os indígenas, faltam os quilombolas, aqui são porceiros, porque no Maranhão tem vários, nós temos os povos indígenas, os quilombolas, temos os porceiros. E esse confronto contra o capital, ele exige que haja cada vez mais lutas populares no país, no Brasil, no Maranhão. Nós temos que ter feito, nós temos feito nos últimos anos, desde a gênese do MST, e não só do MST, todos os movimentos sociais, ele tem travado uma luta árdua pela terra. Então, nós temos desenvolvido muitas ocupações, muitas mobilizações em defesa da propriedade, da terra. A gente quer que a propriedade da terra, a terra deixe de ser uma propriedade privada e passe a ser um bem comum. Passe com que os trabalhadores, aqueles dados lá de 175 comunidades que vivem em conflitos, eles querem a terra. Então, é preciso que aqueles dados, eles deixem de existir. Que a terra seja, de fato, daquelas famílias que já estão lá, que moram lá e que estão sendo expulsas das suas terras pelo capital, pelo latifúndio. E nós temos também a questão, tem muita luta sendo feita pela questão da demarcação dos territórios indígenas. E aí os indígenas têm enfrentado muito a questão dos madeireiros, das empresas privadas, do próprio latifúndio, que já grilou a sua terra na década de 80, de 70. Esse foi um período de grande grilagem no estado do Maranhão. E a gente tem um... Eu creio que uns 45% das terras do Maranhão são griladas. São poucas terras que estão na mão da propriedade privada que tiveram um processo legal de compra. A maioria foi sendo tomada dos quilombolas e dos indígenas. Há também uma luta em defesa da demarcação do território quilombola. E aí, dentro dos territórios quilombolas, estão as fazendas de soja e a cana e a pecuária. Então, os quilombolas têm travado uma luta árdua nos últimos anos pela demarcação do território quilombola. Existe já uma lei do direito aos quilombos, o direito à terra, o direito ao retorno. Porém, está na lei, mas não está garantido na prática. Há uma diferença grande do que acontece com o que está escrito na lei e do que acontece no dia a dia, de fato, no concreto. E a questão do direito ao extrativismo. Então, tem a população que vive da pesca, da caça, do coco, babassu, que está sendo extinta, que está perdendo o seu território. Há uma luta pelo direito ao extrativismo para que essas famílias que vivem nesses territórios, nessas regiões, tenham o direito, sim, de extrair, de produzir, de instalar. E também tem a questão dos reassentamentos. O que é essa história dos reassentamentos? Nós temos casos de assentamento que vêm sendo despejados. Porque a forma que o governo compra a terra, ele paga mediante parcelas, ele não paga a terra toda de uma vez quando ele faz um processo de desapropriação. Ele vai pagando aos poucos. E aí, nessa questão do projeto, se o capital tem interesse em uma área do assentamento, ele entra com um processo e automaticamente eles conseguem o despejo. No entanto, a gente tem tentado resistir. Nós já tivemos casos no Brasil, no sul, de assentamentos que foram sendo despejados. Tivemos um caso no Maranhão, recentemente, e que ainda estamos lá, dizendo que não vamos sair. Tem casos também dos indígenas, também que estão saindo das suas terras, que estão sendo despejados, porque é uma área de interesse do capital, principalmente na região do gás, onde está a exportação, a extração do gás. Enfim, ou seja, os territórios que já foram conquistados até aqui, os que estão sendo disputados, o governo está mandando, e aí é o governo que está agindo diretamente, está mandando despejar. Aquela ideia de nós vamos ver uma outra área, e muitas vezes a outra área que vai destinar para esse povo não é uma área que é viável à agricultura. Agora mesmo, a gente tem um... No meu assentamento, a gente recebeu um comunicado de que o INCRA ia estar levando para lá 30 famílias que foram despejadas despejadas de um assentamento na região do Capinzal de Norte, que é a região do gás. É um assentamento lá de indígenas, que na época o INCRA não fez a demarcação da área indígena, criou o assentamento. E agora, com essa questão da... Veio a questão da reserva amazona, mas, no entanto, tem uma empresa do MPX que quer extrair o gás que está lá, e eles estão despejando essas famílias. Então, já tem 40 famílias que foram para um outro assentamento e eles fizeram uma solicitação para nós, perguntando se a gente poderia alojar essas famílias no nosso assentamento que eu moro. E, ao todo, são 450 famílias. Não sei o que vai ser feito com as outras, mas estão sendo despejados os seus próprios assentamentos que já foram conquistados, que, inclusive, foi conquistado na década de 90, esse assentamento. Bom, as mobilizações, a gente tem tanto o MST como os quilombolas, indígenas, movimentos urbanos, a gente tem desenvolvido ações conjuntas. E aí a foto mostra que nós somos todos sem terra e somos todos indígenas. E também somos todos quilombolas. O Brasil é um país onde a sua população é mista. Ela tem indígenas, quilombolas, e sem terra. E o sangue que corre na veia de um corre na veia dos outros. Então, as lutas que têm acontecido, o Estado tem criado as suas formas de repressão contra essa luta. Como é que ele vem tentando controlar? E aí eles têm usado a manipulação das informações. Então, a ocupação de terra, quando a gente faz uma ocupação, a mídia divulga como um ato de vandalismo. E se alguém vai preso nesse ato de ocupação, ele vai responder por crime indiondo, ele vai responder por formação de quadrilha, por contrabando. Bom, a gente é taxado de muita coisa, das piores coisas possíveis. E essa manipulação de informações, ela é muito distorcida daquilo que acontece na prática, na realidade. Nós não temos a prática de depredar prédios públicos. As fazendas, quando a gente ocupa, a gente não depreda as sedes. Muito pelo contrário, porque ali a gente já vê como um espaço que pode servir para a formação, para a reunião, como um centro de apoio. E aí, quando vai para a mídia, bom, isso em terra, destruíram a fazenda, quebraram as sedes, mataram os bois. E assim, vai criando, fazendo com que a ideia, passar a ideia de que nós somos um movimento de vândalo, de baderneiro, na ideia de botar a sociedade contra o movimento. Isso não acontece só com o MST. Isso acontece com o MST, com os indígenas, com os quilombolas, com os movimentos urbanos, quando fazem as ocupações de terrenos urbanos e de prédios urbanos que estão lá abandonados. Quando os movimentos urbanos fazem essas ações, eles são taxados também de bando de marginais, de formadores de quadrilha, enfim. E nós temos sofrido a questão da criminalização dos movimentos sociais. Isso, de 2009 para cá, tem se intensificado cada vez mais. a um processo de criminalidade dos movimentos. Então, essa criminalização... Nós, do MST, nós não somos um movimento legal. Dentro da lei, nós não existe. O MST, ninguém consegue prender porque ele não existe. Ninguém consegue barrar porque ele, teoricamente, ele não existe. Ele existe ideologicamente. O que existe são as pessoas que entram no MST. Por exemplo, eu tenho um nome, eu sou uma pessoa. Mas não há nada que me ligue ao MST e que comprove legalmente de que o MST é um movimento legal. Não é. O movimento é um... Inclusive, ele não é registrado em nenhum lugar. Então, dentro da questão da desobediência civil, até o nome MST já diz que está... é um ato de desobediência. Porque nós não somos legalizados. Nós não somos... Nós não somos registrados em lugar nenhum. não temos registro legais como se... Quando a gente funda um sindicato, uma associação, uma cooperativa, o MST não é... não está dentro da lei. Porém, faz ações dentro da lei. Nós somos um movimento que respeitamos a lei também. Nós só queremos que ela seja cumprida. respeitamos ao... Tanto é ao ponto de dizer não, nós queremos que o que foi construído, o que foi escrito, o que foi debatido, e pelos congressos, pelos trabalhadores também, seja garantido na prática a efetivação. Então, esse processo de criminalidade tem levado muita gente para a prisão. Porque qual é a tática que eles estão utilizando? Bom, já que o MST não é um movimento legal, não está na lei, então, a gente vai utilizar das cooperativas que o movimento tem. E aí vem as perseguições, as cooperativas, as associações, alguns sindicatos que a gente está ligado. E aí eles vêm tentando encontrar. E quando a gente é pego, como eu já coloquei antes, se a gente for pego num processo de ocupação ou de mobilização, a gente está ferrado. A gente responde o processo para o resto da vida. Nós temos pessoas da direção do MST que já tem de três a quatro processos. E nós tivemos recentemente dois companheiros no estado de São Paulo, de São Paulo, não, do Paraná, que foram presos e passaram seis meses presos. Porque foram presos num ato de uma ocupação de terra. Então, tem sido muito forte isso. Bom, dentro desse estado burguês, desse estado mínimo e desse estado que produz para a exportação, as ações que o movimento tem feito têm também desencadeado algumas conquistas. E aqui eu trago algumas dessas conquistas que a gente tem conquistado durante esses 30 anos de luta e de existência do movimento. Uma dessas conquistas que eu colocaria é a questão da produção. O movimento tem dado, sim, um avanço dentro da questão da produção. E aí nós temos cooperativas no sul, no estado do sul, no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, no Paraná, que já conseguem produzir para comercializar. Além do seu consumo, o Sassentado consegue, dentro organizado da cooperativa, consegue vender no mercado local, do município e do estado. No Maranhão, ainda é um desafio. Nós ainda produzimos apenas para o consumo. O Maranhão é o estado mais pobre e tudo é mais difícil no estado nosso. Uma outra conquista que o movimento considera importante durante esse processo de luta é a questão da formação política. e aí nós temos centro de formações e nós temos a nossa escola nacional, que o povo, a burguesia chama de Universidade do Icenterra. Mas nós temos a escola nacional, ela fica em São Paulo. Foi uma construção dos trabalhadores, não só do MST, mas da Via Campesina, com doações de todo o mundo. Então, inclusive, daqui da Espanha, ontem eu estava com um grupo de pessoas que contribuíram diretamente, financeiramente, para a construção da escola, Florestan Fernandes, e isso nos dá uma satisfação muito grande quando você encontra uma pessoa que diz, olha, aquilo que vocês construíram lá, eu contribuí. É um gesto de solidariedade e para nós passa uma mensagem de que vale a pena lutar, vale a pena enfrentar o capital. A gente, porque a luta ela é internacional e a solidariedade também é internacional entre as classes trabalhadoras. Além, nós temos a Florestan Fernandes, nós temos isso, em cada estado ele tem o seu centro de formação política e os assentamentos também adotaram as casas, não é um centro, mas ele tem um espaço onde ele se reúne para estudar. E eles não estudam só o jornal do MST. O jornal do MST, o que está acontecendo no mundo, eles compram os jornais do Globo e a gente orienta quais são os jornais que falam das lutas e eles compram e vão estudar tema que está na atualidade. Para eles também estar de acordo com, para compreender como é que o capital vai se desenhando, a gente precisa estudar também. Nós temos também a questão da mini-indústria, algumas, nessa questão das lutas, e aí dizer, nós não somos contra a tecnologia, nós somos contra a forma como a tecnologia é usada, a forma como ela é privatizada, mas a tecnologia, ela tem que ser um acesso de todos, inclusive, as que trabalham com a produção, tem que estar ligada, tem que estar, os trabalhadores têm que ter acesso a elas para poder melhorar a sua produção. Claro que não com a questão do agrotóxico, a gente tem que ter a tecnologia e produzir sem agrotóxicos, com alimentos saudáveis para sustentar a humanidade. Nós temos também conquistado o que eu já coloquei anteriormente, que foi o Pronera, e mais tarde, nessa questão do Pronera, nós construímos uma proposta de educação para os camponeses, que é a educação do campo. Então, durante esses 30 anos, o MST conseguiu construir, e isso nos dá muito orgulho, porque nós conseguimos, dentro dos nossos acampamentos, ainda na década de 80, com as escolas itinerantes. Quando a gente ocupava uma terra, a gente cria um espaço onde as mães colocam os filhos e nós vamos educar, porque o Estado não oferece a escola naquele momento. De forma voluntária, quem sabe, quem já tem o ensino médio, quem já tem a oitava série, vai lá começar a educar as crianças. E o MST, nos últimos 15 anos, ele foi construindo uma proposta de educação para o seu povo, para a população do campo. Aqui está inserida, hoje nós temos os quilombolos, os indígenas, toda a categoria, toda a categoria trabalhadora, a classe trabalhadora, ela se sente, e o que é mais gratificante, é que ela se sente contemplada pela proposta de educação do campo, que foi uma construção dos movimentos sociais. Nós puxamos, e todos os movimentos sociais vieram e acharam, bom, vamos construindo isso, isso, isso. E nós estamos hoje, começamos com a turma de escolas itinerantes, depois fomos para as ações com o Estado, com as turmas de alfabetização, porque quando a gente faz uma ocupação de terra, nós temos um índice de analfabeto muito grande no Estado do Maranhão. no Brasil chega, no Maranhão chega a 64% da população maranhense ainda é analfabeto. Então, a educação do campo tem sido uma conquista e grande. E nós conquistamos uma lei de que nós estamos chamando de diretrizes operacionais para as escolas do campo. Então, as escolas dos assentamentos, elas têm currículo, é obrigado isso por lei, tem que ter um currículo que adequa à realidade dos alunos. E ela tem propostas pedagógicas. Na lei diz, toda escola do campo hoje tem que ter um PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Porém, é um desafio para nós, conquistamos a lei, mas o nosso desafio maior é fazer com que essas escolas passem a ter esse currículo integrado da interdisciplinaridade dentro das escolas, principalmente as escolas dos assentamentos. Uma outra conquista na educação do campo que a gente teve foi o decreto 5.723, que é o decreto que institucionaliza a educação do campo como política pública. E o PRONERA, que é o Programa Nacional de Reforma Agrária. Então, até 2010, eram apenas programas. Agora, é uma política de Estado. O Estado, ele é obrigado a oferecer. Qual é o desafio do MST? garantir com que essa política pública seja efetivada no campo, porque existe a lei, mas os municípios ainda não conseguem, não implementam. Nós temos municípios que nem falam em educação do campo ainda. Então, nós temos uma tarefa árdua dos movimentos sociais também, que é de estar discutindo com esses municípios, coordenação, como é que nós queremos a escola, está aqui a lei, garanta, tem que ser, não é mais programa, porque o programa não é obrigatório, a lei sim. Nós temos a questão da, uma outra conquista que a gente teve, foi, a gente vem tendo, isso é temporário, não é, infelizmente, acontece em forma de contrato, em forma de convênio, é a assistência técnica, para os assentamentos. Então, a assistência técnica, ela ainda é muito precária no Maranhão, e no Brasil também. Porém, nós conquistamos a assistência técnica por via de chamada pública, na nossa cooperativa, ela concorreu a uma chamada pública a nível de Estado, e aí nós articulamos a nível de Brasil, para todas as cooperativas do MST, para concorrer a essa chamada pública, que teve em todos os Estados. em alguns Estados, essa política, ela está funcionando bem, mas no Maranhão, nós estamos há quatro meses sem pagar os profissionais, porque o governo não pagou. O INCRA, que é o órgão responsável pela aplicação da assistência técnica nos assentamentos, está há quatro meses devendo para a cooperativa que está prestando assessoria técnica nos assentamentos. E isso é um desgaste muito grande, porque nós temos profissionais que são do MST e que não são do MST, que não têm vínculo com o campo, e que o primeiro contato dele com o campo é a assistência técnica. Então, esses profissionais, alguns ficam dizendo, não, nós vamos entrar de greve, nós vamos também. nós vamos entrar de greve e vamos para o INCRA, porque eles têm que nos pagar. Então, é muito constrangedor. E também, em alguns estados, nós já paramos, vamos parar, porque há quatro meses e nós não sabemos o que vai dar. Temos uns profissionais que temos que pagar e nós zelamos por esses profissionais, porque são trabalhadores que têm direito, que estão prestando serviço com qualidade. Nós garantimos a capacitação desses profissionais e a linha política da assistência técnica então, é mais do que justo que o Estado pague ele. Então, é um desafio fazer com que a assistência técnica ela seja gratuita aos assentados e que o Estado banque com todas as condições que necessita. Por último, o último avanço que eu trago aqui é a questão da internacionalidade, da luta de classe. Então, essa relação da solidariedade, esse internacionalismo que a gente foi construindo ao longo dos 30 anos é que tem também nos ajudado a sobreviver a todo esse processo de criminalização dos movimentos sociais. Então, é o apoio de vocês aqui, é o apoio do pessoal de Lieda, é o apoio dos trabalhadores da Itália e de outros países que fazem os movimentos no Brasil conseguirem sobreviver. Porque a gente não conseguiria sobreviver se não tivesse esse apoio internacional. E aí, apoio, ele vai se dar em vários sentidos, seja financeiro, seja um apoio de um texto escrito, no momento de repressão, no momento que nós temos um dirigente preso, a gente recebe várias manifestações de organizações importantes no país e no mundo, dizendo, opa, espera lá, inclusive pressionando o Estado para que o governo atue sob essa ação, não faça, reveja as suas tomadas de decisões. Então, a gente considera que o internacionalismo, ele tem sido uma conquista e a gente tem zelado muito por isso. E a gente até diz, onde tem um trabalhador no mundo que está sendo pisado, massacrado pelo capital, o MST está lá. A classe trabalhadora do mundo tem que estar junta, os movimentos sociais, as forças populares, sociais, tem que estar atenta. Seja em qualquer parte do mundo que tiver um trabalhador sendo oprimido, seja urbano, seja do campo, pelo capital, nós temos que reagir. E essa opressão ela vai se dar não só na questão física, ela se dá também no psicológico, ela se dá também quando os filhos dos camponeses ou dos trabalhadores da cidade caem no mundo da criminalidade, da marginalidade, das drogas, dos vícios, as filhas caem no mundo das prostituições, tudo isso é causado pela questão da pobreza, das mazelas que o capital cria em torno das pessoas. Então, a gente precisa estar atento a essas ações. E, já para terminar, trago um pouco dos nossos desafios, que não estão todos, porque os nossos desafios é tudo aquilo que eu já trago desde o início da apresentação, aquelas fotos de como o capital vem se dando no país e no mundo, como é que ele age das empresas, tanto da propriedade privada, da terra, como a questão da exploração da força de trabalho. O desafio que o MST tem é de continuar a luta pela indefesa da propriedade da terra. Nós precisamos continuar com as ocupações de terra, porque ainda há muito latifúndio no Brasil, ainda há muita terra concentrada na mão dos bancos, das empresas privadas, do agronegócio. Ou seja, está na mão de poucos, enquanto a maioria da população está aí passando necessidade e passando fome. Continuar com as nossas marchas, que é o que dá visibilidade também à nossa organização e que dialoga com a sociedade. E as outras formas de luta, luta pela escola, pela saúde. Nem todos os assentamentos e acampamentos do MST, têm escola, têm estrada, têm água. Nós temos assentamento de 15 anos que não têm água. Nós temos assentamento que têm 18 anos e não têm uma escola. Um desafio, um outro desafio é a implementação da reforma agrária popular, porque a reforma agrária que tem sido feita no Brasil até hoje, ela não serve para os trabalhadores, que tem sido a reforma agrária clássica. Essa reforma agrária clássica, onde o governo desapropia apenas as terras que o latifúndio não quer mais, embora seja por pressão da ocupação de terra do que o MST faz, elas não servem, porque quando a gente conquista a terra, ela já está morta. Então, nós temos que ter todo um trabalho de processo, um processo de recuperação do solo para poder garantir que os trabalhadores produzam o mínimo. Nós queremos uma reforma agrária que a gente tenha direito às políticas públicas, à educação, à saúde, à infraestrutura, então, essa reforma agrária clássica, o governo faz, não serve, mas quer uma popular, de fato, que atenda todas as demandas que os trabalhadores necessitam para sobreviver. A garantia, o outro desafio é a garantia da produção de alimentos agroecológicos, sem o uso de agrotóxicos. E, claro, com o uso das tecnologias. Então, a gente precisa garantir que nossos trabalhadores, eles também têm acesso a essa tecnologia, porque ela ajuda na hora de manusear, de preparar a terra, porque a forma que a gente ainda trabalha no campo, ela realmente não tem como se manter por muito tempo. A gente passar o dia todo com uma foice, roçando para poder plantar um pé de arroz, não pode. Enquanto já existe tecnologias avançadas que você pode, em uma hora, dar um hectare de terra para produzir milhares de quilos de arroz. na questão da educação, um outro desafio grande que o MST tem é a implementação da política pública de educação do campo. É uma política de Estado, nós construímos, nós conquistamos, então temos que implementá-los dentro dos assentamentos, dentro das comunidades indígenas, dentro das comunidades quilombolas, e, claro, respeitando as diferenças de cada povo, porque a cultura dos indígenas é uma, a cultura dos quilombolas é outra, e a cultura dos sem-terra é outra. Então, nós temos que respeitar diversidades culturais. A educação do campo, ela tem que atender desde os indígenas aos quilombolas, mas respeitando a sua diversidade, a sua especificidade de cada uma. E, também, é um desafio nesse momento, nesse período histórico, que é garantir as articulações e a construção de uma aliança entre todos os movimentos sociais do campo e da cidade, porque a luta, ela é contra um só inimigo, nós só temos um inimigo, nós não temos dois, é o capital internacional, e ele agride tanto o campo quanto a cidade. Então, a gente precisa manter essa aliança, essa unificação, para poder acumular força e fazer o enfrentamento. Eu acredito que, quando a gente conseguir fazer com que todos os movimentos se juntem, a gente dará um salto importante no Brasil. bom, e o último desafio que eu trago aqui, porque são muitos e não vou falar todos, é a luta contra o capital, ela é permanente. O movimento precisa fazer dia e noite esse enfrentamento direto com o capital, seja na propriedade da terra, seja pela água, seja pela moradia, seja pela educação. O capital está presente em todos esses segmentos e nós temos o desafio de barrá-lo. Não é só do MST, mas, enquanto movimento social, nós temos o desafio de ir para a luta junto com os outros movimentos sociais também. E cada um na sua fronteira, não ter cada um, não fazer lutas isoladas, mas fazer lutas conjuntas. E também, em alguns momentos, a gente faz as lutas isoladas porque a gente vai em um município, em um assentamento, em um acampamento, naquele momento você tem que agir. Mas a gente tem um desafio de combater o capital internacional. Esse a gente precisa enfrentar. E, fechando aqui, que é muita coisa para dizer, o nosso lema do nosso último congresso que foi definido em Brasília, agora em 2014, em fevereiro, nós conseguimos fazer o sexto congresso nacional do MST, creio que alguém deve ter pegado algum cartãozinho aí com o sexto congresso, que foi lutar, construir reforma agrária popular. Então, o MST precisa continuar a luta pela terra, pela reforma agrária, pela vida. E nós precisamos construir, na prática, a reforma agrária popular que a gente vem discursando há anos e que a gente até então não temos conseguido ainda. Então, esse desafio, a palavra de ordem do congresso, ela é um lema que definiu as nossas linhas políticas, define as nossas ações, como é que nós vamos nos comportar daqui para frente e como é, inclusive, que nós vamos agir. E temos um ano de luta. 2015 está mapeado para a gente fazer muitas ações, começamos nosso processo de mobilização já em final de fevereiro, as mobilizações das mulheres, depois vamos ter as mobilizações de abril. Enfim, esperar que seja um ano também de conquista para os movimentos sociais do campo. E muito graças, acho que a gente dá uma pausa, não sei quanto tempo eu fui, ninguém controlou, mas creio que se tiver alguma pergunta, se eu puder ajudar a responder algum argumento. Estou aqui. Bom, Galder, enxendado, labur, chamarra e sanguda, como ele já disse, se ha largado, mas eu, ao menos, me apareceu uma explicação muito boa, com o qual te agradeço. Galder, aremba, tem alguma pergunta, comentário? aportação? Vai, bate em bat? Olha que bem o has explicado todo. Vai? Vai, e, um segundo, tem micro. Obrigado. Bom, primeiro, agradecerte, a verdade é que foi um prazer para escutar todo o que estáis fazendo aí no Brasil. Creo que sois um verdadeiro exemplo para traer aqui. Há uma coisa que não sei se he entendido bem, quando has comentado que não sois um movimento legal, que não estáis constituídos como asociación, como cooperativa. é assim e é por uma opção vosa, porque não querido fazer-lo ou porque o governo não nos permite? até. Quando eu digo que o MST não é um movimento legal, é porque a sigra, o nome Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, não é registrado em nenhum cartório, em nenhum lugar. Porém, nós somos legais porque todo mundo nos conhece. Todo mundo conhece o movimento e legitima, nós somos legítimos perante a sociedade, mas perante a lei, nós não temos nada registrado. Eu não saberia dizer se a gente foi, desde a sua origem, o MST foi assim, não nos registramos, nós não temos um presidente, nós não temos uma pessoa, nós temos que responde pelo MST, nós temos uma coordenação, uma direção, um coletivo. Bom, não sei se foi clara. me gustaría perguntar em português, se pode ou não? se vai traduzir para... que bom. Maria, não? Seu nome é Maria, não é? Alzerina. Maria? Alzerina. Alzerina. Eu também sou brasileiro. muito obrigado pela conferência, porque é um tema muito amplio também, e de um país grande, perdona se estou falando em português, porque, afinal, muita gente... E eu creio que vão compreender também. E queria perguntar-te muitas coisas, mas... É castelhano. Muitas coisas. só que que relação, você como uma representante do movimento, que relação existe atualmente com o governo do PT, que seria a Dilma Rousseff, nosso cara, também queria saudá-lo aqui, o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, como você fez uma volta no passado, um retorno desde 1500, atualidade, falou também da ditadura militar e também dos governos corruptos que existiram no país, e o último foi o Fernando Henrique Cardoso, que... Inflação... e o Fernando Henrique Cardoso, que... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto